MÚSICA MÚSICA ...de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. MÚSICA Redosejai-vos no Senhor. Vos darão em justa medida. MÚSICA Ora viva! Bom dia, bom dia, estimado ouvinte. E paz do Senhor, querido irmão, como está? Está tudo bem? Será que hoje, ao acordar, já disse graças a Deus? Obrigado, Senhor. É verdade. Seja bem-vindo ao programa. É verdade, este mesmo que, aos domingos, das 7 às 9 horas, lhe garante o melhor da música gospel na sua rádio. Faz o melhor, o melhor da música gospel na sua rádio. MÚSICA Redosejai-vos no Senhor. É verdade, já cá estamos. Este é o seu programa Harpa. Caros ouvintes, hoje teremos um programa super abençoado e especial, porque o ouvinte da Rádio Escola 88.5 FM é especial. Por via disso, teremos muita música boa, notícias gospel, claro, sempre com atualidade e interesse social. Teremos ainda debate na rádio com o tema, para ser cristão, é necessário pertencer a uma igreja? Grande conversa, meu irmão. Será que, para me chamarem de cristão, eu tenho que, necessariamente, frequentar uma igreja? Eu que tenho boas obras, mas, aos domingos, fico em casa. Será que não posso ser chamado de cristão? A verdade, fica a interrogação, mas eu espero a resposta dos nossos convidados que, daqui a pouco, anunciaremos. E um dos nossos convidados, que vai responder a esta minha inquietação, será o caro ouvinte. É verdade, por isso, vamos nos alegrar, porque o programa Harpa já está no ar. E para que haja um programa como o nosso, é necessário ter o empenho de uma equipa super... hiper... mega... giga profissional. Por isso, trabalha para si um elenco coeso, conciso e bastante abençoado. Desta feita, temos na técnica de som, o jovem, o jovem, o vladmiro, o daniel, da cacota, de dente branco, sua excelência, Paulo Paz, Paz do senhor, meu irmão. Claro, temos sempre, as reportagens de Samuel Paulo, e o nosso irmão Fernandes Tumentel, aquele que teve a multiplicidade, na verdade, caro ouvinte, o nosso colega, o homem, o Dilma Gordo, teve a multiplicidade, perdeu a mãe, para que Deus me possa consolar, porque, na verdade, só sabe, ou seja, só sente a dor da perda de uma mãe, que, de facto, já perdeu. Que Deus lhe possa abençoar, que Deus possa também, abençoar esta família, que Deus possa cuidar, e proteger esta família, cada dia que passa. A coordenação deste programa, é da Rádio Escola 8, 8.5 FM. Produção e realização, é da Aço Música e Artes, Associação dos Artistas Cristãos de Angola. É verdade, este programa, também está a ser afirmado, tem uma coisa da TCA, Televisão Cristã de Angola, está na Câmara, o nosso irmão, Mestre Papi, e essa voz humilde, que fala para todos vocês, é de Luís Capouco, aquele que... Os renovados votos de Muito Bom Dia, são agora, 8 horas, em todo o território nacional. Verdade, outra vez, bom dia, hoje são 15 de janeiro de 2017, está no ar, as notícias gospel, da Rádio Escola 88.5, em FM. A Delegação Provincial de Cabinda, da Associação dos Artistas Cristãos de Angola, produziu e realizou, no domingo passado, dia 8 de janeiro do ano em curso, no Cine Chiluango, na província mais a norte do país, o ato central da celebração do Dia da Cultura Nacional. A atividade foi marcada, pelas distintas figuras estatais, governamentais e eclesiásticas, tais como, a senhora Carolina Serqueira, ministra da Cultura, Albina da Lomba, Catembo, governadora da província de Cabinda, senhora Euclides da Lomba, delegado provincial da cultura, e outras entidades. A mesma, foi igualmente marcada, por uma exemplar organização, e tendo como maior destaque, os momentos culturais do evento, a serem totalmente voltados ao gosto. É de frisar ainda que, é pela primeira vez que, um ato central de uma data importante e histórica do país, é realizada por uma associação de artistas cristãos, tudo isso fruto de uma organização vistosa, rigorosa e credível a nível do território nacional. A Juventude da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, ministro Ebenezer, encerra hoje, em Luanda, na sede nacional da ADP-IBA, a sua conferência internacional, que decorre desde o dia 12 do mês em curso, sobre o tema Transformados para Transformar, baseado em Romanos 12.12, com o reverendo Fernando Manuel Panzo, pastor Gideon Panzo e o reverendo Tomé Daniel, na Palavra e na Música, o Mr. Coyaya, irmão Israel, Solange de Nere, Angospel e tantos outros. Quem também encerra com a sua conferência é a Igreja Metodista Unida, que está reunida desde o dia 11 deste mês em Dalatã, do capital da província de Panza Norte, em sua 32ª ascensão da Conferência Anual do Oeste de Angola, evento este que juntou todos os metodistas da referida Conferência Anual do Oeste de Angola, que decorre sob o lema Povo Metodista, Portas Abertas, Corações Abertos e Mentes Abertas. O Ministério Internacional da Fé realiza de 1 a 21 do mês em curso, das 19h30min às 21h e domingo às 9h, 21 dias de jejum, tendo como foco estabelecendo a família com a administração do pastor Rosário Neto. O relógio marca agora 8 e 3 minutos. Este é o programa Arpa da Rádio Escola, 88.5 em FM, e aqui a informação não para. A Adorarte Kazenga Project realiza no dia 21 deste mês, pelas 15h, no Centro São Pedro, a 7ª edição do Encontro de Adoração e Palavra com o tema Jesus Cristo, o Tudo em Todos, com as participações dos seguintes adoradores, Emmanuel Cupastor e Gracisola, filhos do Gana, Beliano Adé, Araújo Oliveira e tantos outros. A Onda Kazenventus realiza no dia 22 do corrente mês, pelas 13h, na Igreja Ieca-Sinhão, no Benfica, o primeiro grande concerto do Irmão Elias, sob o lema Para Deus nunca é tarde, com os seguintes convidados, Irmão Jackson Falcão, Gonçalves Diogo, Irmaquina, Irmão Enoch Paulo, Marta Cubana, Luís Capoco e tantos outros. Agora, notícias fora de portas. O homem tentou matar o líder máximo e fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, no domingo passado, 8 de janeiro de 2017, no Brasil, enquanto decorria o culto. Aproveitando-se da oportunidade, o homem entrou na fila da imposição de mãos e feriu o homem de Deus com um golpe de faca no pescoço, causando assim uma ferida que levou 25 pontos. O apóstolo não corre riscos de morte e, falando a partir do hospital, perdoou os autores deste crime. E, em jeito de conclusão, agora esta. Mane Pacquiao propõe o feriado Dia Nacional da Bíblia nas Filipinas. É, isso mesmo, Dia Nacional da Bíblia. O cinturão de ouro a nível mundial na categoria de boxe, o senador filipino Man Pacquiao propôs um projeto de lei que designaria oficialmente um feriado do Dia Nacional da Bíblia nas Filipinas. Ele disse que a Bíblia é a fundação da forte construção da nação, relata o site de notícia Piston Past. Ele serve como fundamento da fibra espiritual, moral e social, que molda uma cidadania socialmente responsável e fortalece a construção nacional. Isso exige que todos os cristãos se unam e celebrem a Santa Bíblia como o verso da fé cristã. Palavras de Mane Pacquiao, Font Gospel Prime. Ora bem, 8 e 6 minutos. Chegamos, assim, ao final das notícias gospel da Rádio Escola, 88.5 FM. Controlou a técnica Vladimir Daniel, editou e apresentou o jornal Luís Capoco, aquele que fala pouco. Bom dia. Chegou a hora. E agora?